Oi turma, bom dia, tudo bem? Chegamos na reta final, nosso último encontro por essa telinha. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. O que eu quero falar hoje tem a ver com as nossas aulas de português. Durante as nossas lives, nós fizemos as leituras diárias, né? Que eu pedia para vocês opiniões sobre quais temas vocês gostariam de ler. E nesse finalzinho agora, por esses dias, me pediram para a gente falar sobre o Papai Noel, né? De onde vem o Papai Noel, quem é o Papai Noel? Então, isso que eu vou ler para vocês agora tem a ver com o Papai Noel, tá? Prestem bastante atenção. Então, tá lá, Papai Noel. Dizem que Papai Noel é aquele que traz presentes às nossas casas. Portanto, hoje, a leitura é destinada a cada um de vocês, meus alunos dos quintos anos. Que foi um Papai Noel em minha vida. Neste ano tão difícil e, ao mesmo tempo, tão enriquecedor. E sabem por que vocês foram meus Papais Noéis? Porque vocês distribuíram vários presentes e alegraram meus dias, assim como faz o bom velhinho. Me deram o presente da presença, mesmo que virtualmente a maior parte do tempo. Da companhia, do sorriso e da alegria. Não me deixaram só, mesmo em um período de isolamento. Abriram a porta da casa de vocês, para que eu pudesse compartilhar do aprendizado e para que todos nós pudéssemos estar reunidos. Dispuseram do seu tempo, às vezes, mesmo que com carinho de sono. Mas estavam ali, acompanhando e participando. Me fizeram aprender coisas novas sobre tecnologia, atualizações e modernidade. Por vocês, aprendi um jeito novo de dar aulas, que até então nunca tinha experimentado. Foram dias de desespero, para podermos chegar à glória. A sensação de dever cumprido, de superação e de vitória, faz com que cada noite mal dormida e cheia de preocupação tenha valido a pena. Todos nós nos reinventamos e nos desdobramos para que tudo desse certo. E deu. Deu tão certo que chegamos até aqui. Mesmo que cansados e esgotados dessa situação que estamos passando, mas graças a Deus com saúde. Que é o que nos importa, né? Quero agradecer por todos esses presentes que vocês, meus papais noéis, me trouxeram diariamente neste inesquecível ano de 2020. E, com certeza, juntamente com esse ano inesquecível, vocês também serão. Afinal, enfrentamos juntos este fato histórico e inédito. Peço a Deus que todos vocês permaneçam saudáveis e que vocês tenham um lindo e brilhante futuro. Eu desejo também um santo e abençoado Natal a vocês, a família de vocês. Um ano novo repleto de realizações de alegria, de felicidade. Eu quero desejar parabéns do fundo do meu coração por essa etapa concluída. Agora vocês concluíram uma etapa, Fundamental 1. Agora vocês vão para o Fundamental 2. Arrasem, tá? E eu espero receber em breve os abraços que 2020 nos roubou. Adoro vocês. Adoro vocês. Obrigado.